No Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 5, está escrito Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Esse é o versículo da palavra de Deus para o dia de hoje. Nós vamos nos preparar para a nossa oração da manhã especial, mas antes eu gostaria de desejar um bom dia para você que ora comigo aqui todas as manhãs. Que Deus abençoe você. Se você não é um inscrito ou uma inscrita no canal, antes da oração, por favor, clica aqui no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Você vai se juntar a milhares de pessoas e Deus estará abençoando a sua vida. Açone também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado quando colocarmos aqui novas orações. E também, você que gosta do canal, que acompanha, dá o seu like para mostrar o seu agradecimento. A nossa oração da manhã especial será para que Deus abra as portas para você. Vamos orar? Fica comigo até o final dessa oração. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que nesse momento nós entramos na tua santa e gloriosa presença para a nossa oração da manhã especial. Mais um dia estamos aqui buscando o Senhor, buscando o Senhor, buscando o meu Deus, buscando o teu poder, como os homens de Deus do passado faziam. Davi, Abraão, Abraão, Daniel, Noé e tantos outros no passado te buscavam pela manhã, oravam, buscavam a tua presença, porque eles sabiam que dependiam do Senhor. Eles sabiam que precisavam do Senhor, que necessitavam da tua proteção e da tua bênção. Hoje em dia, meu Pai, são poucas as pessoas que têm esse mesmo sentimento. Muitas, meu Deus, acordam pela manhã e nem se lembram que o Senhor existe. Já estão preocupadas com o que irão fazer. Mas essa pessoa que está orando comigo, meu Pai, ela é um desses poucos que buscam a tua presença, que oram, que sabem que precisam do Senhor, não só quando tem problemas, mas precisam do Senhor todos os dias, todos os momentos e todas as horas. Então nós pedimos a tua bênção para esse dia, pedimos ao Senhor, pedimos ao Senhor que venha derramar a tua luz sobre os caminhos dessa pessoa. Que aonde ela for nesse dia, para o trabalho, para uma consulta, para uma visita, para uma viagem, aonde ela for, meu Pai, que o Senhor venha derramar a tua luz e venha abençoar em nome de Jesus, meu Pai. Venha, venha, meu Deus, abrir todas as portas que estão fechadas. Venha, meu Deus, fazer com que aquilo que não deu certo no dia de ontem ou anteontem venha dar certo no dia de hoje. Não deixa essa pessoa desanimar. Não deixa, meu Pai, essa pessoa desistir. Porque, às vezes, as forças do mal têm trabalhado nesse sentido, para ela desanimar, para ela desistir, para ela parar de lutar, para ela se entregar e se conformar. Não, meu Deus, de maneira nenhuma. Não permita isso, Senhor. Assim como o Senhor enchia de forças os que te buscavam, então encha também de forças essa pessoa que agora está orando comigo. Afasta da vida dela todo o mal, Senhor. Afasta toda a maldição. Afasta toda a escuridão. Afasta todo o mal que está trancando a vida dela, que não está deixando ela, meu Deus, ser feliz. Eu oro por essa pessoa que, nessa noite, nem dormiu de tanta preocupação. Tão preocupada que ela está, meu Pai. Às vezes, ela está preocupada com a mãe dela, que está muito doente. E o médico diz que tem que se fazer alguma coisa por ela. Mas, por causa da idade que ela tem, é arriscado. E essa pessoa, meu Deus, não sabe o que fazer. Essa pessoa, meu Deus, que está muito preocupada. Essa mãe, esse pai que não dorme porque o seu filho, muitas noites, não passa em casa. Ele anda na rua. E ele anda no vício das drogas, meu Pai. Ah, meu Deus, tem tanta gente sofrendo. Tem tanta gente perdida. Tem tanta gente, meu Pai, que poderia estar bem nesse mundo, nessa vida. Mas está presa aos vícios. Presa a pessoas de mau caráter. Pessoas que não têm nada de Deus. Tanta gente sofrendo, meu Pai. E somente o Senhor pode quebrar essas correntes que estão aprisionando essas pessoas. Então, atende a nossa oração. O que fazemos ao Senhor, não no nome de uma igreja, de religião ou de denominação. Mas no nome do Senhor Jesus. Abençoa essa pessoa, meu Pai. Independente se ela tem uma religião, se ela não tem. Todos nós estamos aqui buscando o Senhor. Nesse momento. Abençoa, meu Pai, todos os pedidos de oração. Que foram deixados ontem aqui no canal. Que estão sendo deixados agora. Que cada pessoa que pede ajuda, que pede oração. Através aqui dos comentários do canal. Sejam visitadas. E sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa que no dia de hoje. Está completando mais um dia de vida. Essa pessoa, meu Pai, que faz o aniversário. Derrama luz sobre ela. Derrama a tua bênção. E que ela tenha mais anos e anos. De vida, de bênçãos e de vitórias. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, meu Pai. E entregamos esse dia nas tuas mãos. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Agora, repita comigo, por favor. Meu Deus. O Senhor é a minha luz. A minha força. A minha salvação. Aonde eu colocar. Os meus pés. O Senhor. Irá abençoar. Em nome de Jesus. Agora, respira fundo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Mais um dia que nós colocamos nas mãos que são santas e poderosas. Nas mãos de Deus. Se você quiser, deixe o seu pedido de oração agora aqui nos comentários. Para que eu possa orar mais ainda por você. Você que não é um inscrito. Convido você agora. A clicar no botão abaixo do vídeo. Inscrever-se. É muito importante. A sua inscrição. Ela é muito valiosa. Ela faz a diferença. Se inscreva então agora aqui no nosso canal. Que você vai gostar. Deus vai abençoar você. Se inscreva no canal. Açone também o sininho. Todas as notificações. Para você ser avisado ou avisada quando colocarmos novas orações. Você que já é um inscrito ou uma inscrita. Sempre verifique se o seu sininho está acionado. Para você não perder nenhuma oração. Porque ele desativa. Tem algumas coisas que acontecem que desativa os avisos. Então sempre você tem que verificar. E você que quer agradecer. Deixe o seu like. Compartilhe essa oração agora. Vamos compartilhar as coisas de Deus com os outros. Vamos compartilhar as coisas boas que Deus prepara para a gente. Eu vou deixar aqui mais orações aparecendo no final. Esses quadros que vão aparecer são orações. Que você pode ouvir a hora que você quiser. Clica e coloca nos seus favoritos. Que Deus abençoe você. Até a próxima oração da manhã especial.